Chegou a nossa vez, Três Lagoas, Sessão Itinerante. Oportunidade única de estar os 15 vereadores e você trazer a sua reivindicação. Venha, apresente a sua proposta, aquilo que tem de melhoria para o seu bairro na Sessão Itinerante. Nessa sexta-feira, dia 10, a partir das 19h, no Centro de Convivência Leonel de Moura Brizola. Fica na rua Mundaú, número 400. Chegue mais cedo e faça sua inscrição para utilizar a tribuna. Aqui, a nossa prioridade é ouvir você. Chame seus amigos, vizinhos e familiares e aproveite essa oportunidade para nos ajudar a tornar melhor a nossa região. Câmara de Foz, a câmara de todos nós.